Eu sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Só te peço, grita mais uma vez, amor, me faça esse favor O que resta em mim, tá posta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz O que resta em mim, tá posta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Só te peço, grita mais uma vez, amor, me faça esse favor O que resta em mim, tá posta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz O que resta em mim, tá posta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Eu era playboy da cidade, curti a balada, piscina e tomava chão não Tava de carro importado, era roupa de marco, perfume do bom Então conheci maquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora na sala comi, querendo empinar, rabetando meu alazão Calma, vinda bem a calma, que o raqueiro gosta Quando ela encosta, rabetando meu alazão Calma, vinda bem a calma, que o raqueiro gosta Quando ela encosta, rabetando meu alazão Calma, vinda bem a calma, que o raqueiro gosta Quando ela encosta, rabetando meu alazão Calma, vinda bem a calma, que o raqueiro gosta Quando ela encosta, rabetando meu alazão Eu era playboy da cidade, curtia a balada, piscina e tomava chandão Tava de carro e portada, era roupa de marca, perfumes do pom Então conhecia maqueijada, comprei um cavalo e virei maqueirão Agora na sala comigo querem pinar, rabe주고 meu alazão Eu era playboy da cidade, curtia a balada, piscina e tomava chandão Tava de carro e portada, era roupa de marca, perfumes do bom Então conhecia maqueijada, comprei um cavalo e virei maqueirão Agora ela sai comigo, querendo repinar, rapeta, o meu alazão, calma Minha tem a calma, e o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rapeta, calma Minha tem a calma, e o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rapeta, calma Minha tem a calma, e o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rapeta, calma Minha tem a calma, e o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rapeta Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você confunde um homem com uma criança Vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim e esquecer de você Porque a vida é um jogo e você pode perder Como eu perdi Se um dia eu acertei a segunda opção A culpa não era minha, era do coração Sem saber que um dia eu pudesse terminar assim Longe de você, você foi longe de mim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sair de saudade Vai querer me dar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais E você quem fez assim Vai ser melhor pra mim Eu não te quero mais Lindo beijo casaco que eu te emprestei naquela noite Tô ligando porque o mundo você tem que devolver A saudade de ontem já tá bem menor que a de hoje E amanhã dá o dobro porque não para de crescer Eu achei que era fogo de palha, mas a minha mente não te apaga Eu tentei voltar pra minha rotina, mas viver sem você não é vida Eu me acostumei, rápido demais Ai, esse amor não sai mais do meu coração Eu me acostumei, ai, rápido demais Ai, esse amor não sai mais do meu coração Lindo beijo casaco que eu te emprestei naquela noite Tô ligando porque o mundo você tem que devolver A saudade de ontem já tá bem menor que a de hoje E amanhã dá o dobro porque não para de crescer Eu achei que era fogo de palha, mas a minha mente não te apaga Eu tentei voltar pra minha rotina, mas viver sem você não é vida Eu me acostumei, ai, rápido demais Ai, esse amor não sai mais do meu coração Eu me acostumei, ai, rápido demais Ai, esse amor não sai mais do meu coração Eu me acostumei, ai, rápido demais Ai, esse amor não sai mais do meu coração Eu me acostumei, ai, rápido demais Ai, esse amor não sai mais do meu coração Ai, esse amor não sai mais do meu coração Aqui nessa cidade eu sou desprezado O seu vaqueiro lhe gosta de gato Vida da cidade não é pra mim Vida de vaqueiro é lado que eu sou Aqui nessa cidade eu sou desprezado O seu vaqueiro lhe gosta de gato Vida da cidade não é pra mim Vida de vaqueiro é lado que eu sou Quando a cavalo já me pôr pra trás O cheiro do assalto não atento mais Eu nasci vaqueiro e vou morrer vaqueiro Cidade nenhuma muda o meu conceito Que Deus quiser e assim sempre será A minha vaqueira de primeiro lugar Eu nasci vaqueiro e vou morrer vaqueiro Cidade nenhuma muda o meu conceito Que Deus quiser e assim sempre será A minha vaqueira de primeiro lugar Aqui nessa cidade eu sou desprezado O seu vaqueiro lhe gosta de gato Vida da cidade não é pra mim Vida de vaqueiro é lado que eu sou desprezado Aqui nessa cidade eu sou desprezado O seu vaqueiro lhe gosta de gato Vida da cidade não é pra mim Vida de vaqueiro é lado que eu sou desprezado Vida de vaqueiro é lado que eu sou desprezado Se Deus quiser e assim sempre será A minha vaqueira de primeiro lugar Eu nasci vaqueiro e vou morrer vaqueiro Cidade nenhuma muda o meu conceito Se Deus quiser e assim sempre será A minha vaqueira de primeiro lugar A minha vaqueira de primeiro lugar Hoje tem festa na fazenda Hoje tem festa na fazenda Ela vem pra minha fazenda Dessa vez não vou voltar capa de cela Não é problema Hoje tem festa na fazenda Hoje tem festa na fazenda Ela vem pra minha fazenda Ela vem pra minha fazenda Dessa vez não vou voltar capa de cela Não é problema Arrumei um paredão Com o uísque com água de coco Vou sair do seu corpo Ela fez isso comigo Mas não vai me derrubar Põe o uísque na minha mesa Que hoje eu vou me viagar Hoje tem festa na fazenda Hoje tem festa na fazenda Ela vem pra minha fazenda Dessa vez não vou voltar capa de cela Não é problema Hoje tem festa na fazenda Hoje tem festa na fazenda Ela vem pra minha fazenda Dessa vez não vou voltar capa de cela Não é problema Hoje tem festa na fazenda Hoje tem festa na fazenda Ela vem pra minha fazenda Dessa vez não vou voltar capa de cela Não é problema Música Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me apaixonei, tu sabe como é Morena do cabelo caixar Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me apaixonei, tu sabe como é Morena do cabelo caixar Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com visão a ver, amar Trazendo de mulher que é independente Sabe muito bem o que é Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me apaixonei, tu sabe como é Morena do cabelo caixar Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me apaixonei, tu sabe como é Morena do cabelo caixar Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com visão a ver, amar Trazendo de mulher que é independente Sabe muito bem o que é Mas ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com visão a ver, amar Trazendo de mulher que é independente Sabe muito bem o que é Mora em anos com visão$ Mora em mansão com visão Mora em mansão com visão a ver, amar Música Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Música 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 Essa é nossa Alô compositor águia Você apareceu tão de repente Entrou em minha vida simplesmente Você me conquistou Você me iludiu E depois se foi E me deixou aqui Sozinho a sonhar E você a me iludir A me iludir E esse amor Que guarda em mim Me faz dividir o tempo Só pensando em mim Será, será que vou conseguir Arrancar você de mim Se você só me ensinou A te querer A me iludir Será, será, será que vou conseguir Arrancar você de mim Se você só me ensinou A te querer A me iludir Você apareceu tão de repente Entrou em minha vida simplesmente Você me conquistou Você me conquistou Você me iludiu E depois se foi E me deixou aqui Sozinho a sonhar E você a me iludir A me iludir E esse amor E guarda em mim E guarda em mim Me faz dividir o tempo Só pensando em mim Será, será que vou conseguir Arrancar você de mim Se você só me ensinou Se você só me ensinou A te querer A me iludir Você apareceu Tão de repente Entrou em minha vida simplesmente E a me iludir